Ninguém paga o dízimo para receber de Deus alguma coisa depois. Isso é ensinamento dos evangélicos. O padre vai nos orientar que esta forma de pagar o dízimo é errada e não vem da igreja católica. Não é da igreja católica. Porque olha bem, o dízimo é tirar, vamos dizer, a décima parte daquilo que Deus te deu. Então em agradecimento a Deus, obrigado Senhor, por tantas coisas que o Senhor me deu. Então o meu salário é X, então eu tiro a décima parte e dou lá para a igreja. Olha, se eu estou tirando em agradecimento, por que agora eu vou pedir que Ele me dê de volta? Isso é uma contradição, não existe isso. Você está dando. Você está dando para o pobre, você está dando para as necessidades da paróquia lá, da sua igreja. Tem doutrinas que não são católicas, que elas ensinam que você tem que pagar 10% para que você possa obter algo em troca, algum benefício espiritual. Mas é preciso você pagar 10%, senão Deus não vai abençoar a sua vida. Tem muitas pessoas que colocam isso como uma regra e tem muitas pessoas que, às vezes, faz aí uma doação, paga aí um certo valor de um dízimo, às vezes sem poder. Isso não é ensinamento da igreja católica. A igreja não obriga nenhum fiel a pagar 10%. A gente vê passagens bíblicas no Novo Testamento, por exemplo, onde Paulo vai dizer que a gente tem que pagar o dízimo de acordo com as nossas necessidades. Esta prática dos 10% vem lá do Antigo Testamento, na antiga lei. Nós católicos se baseamos no Novo Testamento, principalmente ali nas cartas de Paulo. Agora eu quero falar para você, católico, também não fique com essa desculpa, que a igreja católica não pede ali um valor, uma porcentagem específica para pagar o dízimo. E por causa disso você não paga o dízimo. Eu quero dizer para você que o dízimo é um mandamento de Deus. Deus pede que nós pagamos o nosso dízimo, que nós contribuímos para a igreja. E Deus promete bênçãos na nossa vida. Não simplesmente uma bênção material, como muitas pessoas acreditam assim. Ah, eu vou pagar o dízimo e aí eu vou receber uma bênção tão grande que eu vou ficar rico e tal. Não é assim. A bênção de Deus vem na nossa vida por completo, na nossa família, no nosso emprego, paz, na nossa vida. É isso a bênção de Deus e que a gente possa contribuir porque a igreja necessita. Então, aquelas pessoas que podem contribuir com mais, contribuam com mais. Aquelas pessoas que podem contribuir com pouco, contribuem com pouco, mas não deixem de contribuir. Talvez tenha uma pessoa que ela, humanamente falando, tem até tudo na vida. Tem bens materiais, tem dinheiro, mas a sua vida é um fracasso. Por quê? Porque a bênção de Deus não está apenas nos bens materiais. A bênção de Deus está numa vida plena, numa vida de paz na família, numa vida de alegria, de conforto, de esperança. É isso que Deus quer dar para nós, independente do que a gente tenha. Aí tem gente que tem, mas tem a mão fechada. Não dá nada a Deus. Compra coisas que nem usam caras. Faz aquele churrasco. Participa daquela bebedeira. Para isso tem dinheiro. Para isso não falta dinheiro. Mas quando é para as coisas de Deus, não contribui em nada. E muitas vezes ainda sai falando da igreja. Então faça essa experiência, como diz a palavra de Deus. Contribua naquilo que você pode. Você vai ver as graças de Deus acontecer na tua vida. Porque Deus quer que a gente possa retribuir a Ele. Ele que nos dá a vida. Ele que nos dá o trabalho. Ele que nos dá saúde. Ele que nos acumula de tantas graças. E muitas vezes nós não reconhecemos. Faça isso e você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Se você chegou até aqui, curte, compartilhe, envia para mais pessoas e nos sigam. Deus abençoe.